Falando um pouquinho sobre parentalidade, primeiro vou dar uma breve explicação sobre os tipos de parentalidade que nós praticamos, chamados estilos parentais, geralmente nós não estudamos para ser pais, infelizmente, a gente acha que é uma coisa que vai vir naturalmente quando a gente for filho, e o que vem naturalmente é o que a gente viveu na nossa infância, a forma como os nossos pais nos tratavam, e eu acho que a grande maioria de nós fomos tratados no autoritarismo, que é uma relação onde o adulto, ele é a figura central ali dessa relação, e a criança é secundária, então é o eu mando, você obedece, criança não tem querer, minha casa, minhas regras, você tem que me obedecer, e a gente vê até, inclusive, vitimização, mas você vai fazer isso comigo, eu pago a escola cara para você, assim que você me trata, e sempre aquela questão da punição e recompensa, e a gente sabe pela neurociência, que já tem inúmeros estudos, que punições físicas, emocionais, não funcionam para modificar o comportamento de crianças, e pelo contrário, aumenta o risco de doença ambiental, de agressividade na criança, e dela se tornar um adulto com psicopatias. Então, a gente tem isso muito bem documentado. A gente, existe também a permissividade, que é aquela relação em que a criança está no centro da relação, o adulto faz tudo que a criança quer, então não existem limites, não existem regras, não existe a criança, tudo que ela quer é dado, e ela cresce sem dar muito valor para as coisas, e também cresce insegura, porque os limites são necessários para o desenvolvimento infantil. E existe a negligência, que é a criança realmente abandonada, a criança que se sente invisível, e isso pode acontecer em qualquer classe social, crianças que ficam o dia inteiro na tela sem nenhuma supervisão, estão sofrendo negligência, crianças em que os pais discutem muito, estão sofrendo negligência, ela se sente invisível, crianças terceirizadas, que passam dias com babás, e tem a babá da noite, a babá do fim de semana, isso não é uma crítica, mas as crianças que têm pouco contato com os pais. Então, aí a gente queria trazer aqui uma brecha, uma introdução na parentalidade positiva e consciente, que é o que nós estudamos, e que queríamos passar para vocês essa mensagem, que é possível criar filhos sem punição, sem emocional, física, de qualquer forma, e os efeitos são maravilhosos, você já começa a observar com pouco tempo de prática. Nessa relação, a criança, a mãe, o pai, o irmão, todos têm o mesmo valor, a mesma importância, e aqui eu coloquei um homem e mulher, mas serve para qualquer configuração de família, e aí existe respeito mútuo, existe igual valor, existem limites, porque as crianças precisam realmente, elas se sentem muito inseguras se não existem limites, só que eles são colocados com firmeza e gentileza, e isso desenvolve uma autonomia muito grande nas crianças, um senso de aceitação, importância, habilidade de vida e habilidade social, e as crianças são ouvidas e validadas, além de confiarem nelas, na autoestima, e confiarem nos pais, e isso você vê feito para o resto da vida, a longo prazo. Vou falar aqui algumas atitudes, eu poderia falar três horas para vocês aqui, com atitudes, com ferramentas, mas a gente, o tempo é curto, vou falar algumas atitudes que vão auxiliar o exercício dessa parentalidade positiva e consciente. Primeiro de tudo, gente, é entender o cérebro da criança. Eu vou, não sei se estão enxergando minha mão aqui, imagina que a minha mão é um cérebro, né? Essa região interna aqui é o cérebro primitivo, então é a resposta de ruta e fuga, é as explosões, as emoções como raiva, medo, e essa região do cérebro daqui é o córtex pré-frontal, que é a parte responsável por autorregulação, controle executivo. As crianças pequenas, elas são basicamente, esse cérebro aqui, primitivo, o córtex pré-frontal, ele só termina o desenvolvimento com 25 anos. Então, esperar que uma criança pequena, menor de 5 anos, se regule, que não dê birra, é, assim, é uma expectativa realmente irreal. As crianças até 4 anos, elas são puramente emocionais, elas não entendem ordens, não entendem o não, como a gente espera que elas entendam. As birras não são mau comportamento, são explosões emocionais que as crianças não têm controle, elas vão acumulando frustrações ao longo do dia, e às vezes, por um mínimo, uma mínima coisinha, elas já explodem, e a gente tem que entender isso, que elas não estão fazendo para provocar, elas não são manipuladoras, elas aprendem copiando, então, se você bate, ela vai bater, se você grita, ela vai gritar, é simples assim, e elas precisam de repetição também. Então, o tal do já falei mil vezes, né, então, o primeiro do já falei mil vezes para você fazer tal coisa, você provavelmente não está conseguindo conectar com ela, e também a criança precisa de muita repetição para ela compreender alguma coisa. A maioria dos comportamentos chamados de mau comportamento, são comportamentos esperados para a idade, a grande maioria. E aí, os adolescentes estão, então, os adolescentes, tudo bem, eles já sabem tudo, eles têm que obedecer mesmo, né, porque, pelo amor de Deus, já é quase um adulto. Não, existe peculiaridades no cérebro do adolescente, eu coloquei esses dois livros, tá, gente? O Cérebro da Criança e o Cérebro do Adolescente, recomendo fortemente, é um psiquiatra americano que escreveu, e ele dá, assim, de uma forma muito fácil de entender todas essas explicações que eu estou falando aqui de forma rápida. E aí, vamos pensar no comportamento em si. A gente, quando está diante de um mau comportamento, entre as que a gente sabe que a maioria é comportamento esperado mesmo para a idade, a gente está vendo isso aqui, é a ponta do iceberg. é comunicação violenta, choro, indisciplina, falta de concentração, problema de sono, oposição, agressividade, raiva. E aí, o que a gente não enxerga, ó, é tudo isso aqui, que existem necessidades ali que você não está vendo. O mau comportamento da criança é uma solução para um problema que você não está vendo, é a solução dela para um problema que você não enxerga. Então, pode ser sono, pode ser, são necessidades não atendidas. Sono, tristeza, necessidade de pertencimento, vergonha, preocupação, frustração, vários. Então, primeiro, eu queria deixar para você essa frase, para vocês, essa frase aqui, na disciplina positiva existe a conexão antes da correção, mas eu acho que a conexão tem que ser antes de qualquer coisa. se existe um desafio do comportamento ali, existe uma necessidade não atendida por trás. Então, a gente tem que ter um olhar de curioso mesmo e ir atrás dessa necessidade, que não apenas enxergar aquele comportamento que está desafiando. Existem várias necessidades da criança. Pela teoria do apego, ele coloca os quatro P's, que é uma necessidade de proximidade, de presença, que é a presença e conexão mesmo, proteção, de dar segurança para essa criança, uma previsibilidade e um brincar. E a conexão é conseguir não punir, não reagir naquela hora e ter empatia pela sua criança, no momento da crise. É entender que quando você está tentando controlar demais, ela vai se comportar mal. Então, antes de tudo, entre o controle e conexão, sempre priorizar a conexão, sempre pensar, esse controle que eu estou colocando para ela, esse limite, é para mim, para a minha vida ficar melhor, ou porque é realmente necessário? É uma situação que vai colocar ela em risco de saúde? É uma situação que vai ser prejudicial para ela? Ou é realmente a minha necessidade de controlar? Um exemplo besta. Criança que não quer ir tomar banho. Você, filho, está na hora de tomar banho. Mas eu não quero, mas está na hora agora. Será que não dá para esperar um pouco esse banho? Precisa ser agora? Porque geralmente o agora é para a nossa comodidade. Então, filho, daqui a uma hora a gente vai tomar banho e você vai escolher um brinquedo para levar. Sempre tem uma alternativa que você possa usar para não entrar em confronto com aquela criança, porque aí os dois saem perdendo. Então, o olho no olho é fundamental. Vocês que estão em trabalho remoto, o filho chega no meio do trabalho, olha no olho, para o que você está fazendo. Olha no olho. Filho, eu estou vendo que você está querendo brincar, né? Daqui a 15 minutos eu vou dar uma pausa aqui, eu vou ficar um pouquinho com você. O que você pode fazer enquanto você espera? Quer marcar no relógio? Quer fazer um desenho para a gente escolher o que você quer fazer? Então, sempre. Ele te chamou. Olha para ele. Porque o que as crianças querem é o nosso olhar. A frase que a minha filha mais fala é Mamãe, olha. Mamãe, olha. É o dia todinho, porque eles precisam. É uma necessidade. Quando você olha para eles, eles se sentem aceitos, eles se sentem importantes, eles se sentem que eles são ouvidos. Então, a conexão, a atenção, né? Esse pedir atenção toda hora é uma necessidade real da criança. Se você está achando que ela perde atenção demais, provavelmente ela está recebendo atenção de menos. Porque a forma que a gente acha que dá atenção para eles não é a forma que eles estão achando, sabe? É muito diferente o que eles sentem do que a gente acha que está dando. Necessidades não atendidas também podem se transformar em pedidos disfarçados. Então, assim, aquela criança está com necessidade de presença, necessidade de conexão, de brincar com você. E eles preferem muito mais brincar com alguém do que brincar sozinhos. E agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. E aí, de repente, mamãe, estou com fome. Mamãe, eu quero um chocolate. Mamãe, eu quero um brinquedo. Eu quero uma boneca que faz isso, isso e aquilo. É assim. E aí a gente diz, menino, você perde mais, para com isso. E geralmente é isso. Eles precisam tanto de uma sensação de bem-estar que eles começam a buscar outras alternativas. E aí, se for necessário educar ou corrigir aquilo, que seja depois de uma conexão. Não adianta dar ser mão, lição de moral, se a criança não estiver aberta a ouvir. E ela vai estar aberta quando ela sentir que você está ali para ela. Então, durante as birras, o melhor é ficar do lado, esperar. Se você estiver em um estado de desregulação também, porque a gente também é humano, vá se acalmar, vá lavar o rosto e volta e ajude essa criança. É um reflexo de um grande sofrimento. E compartilhar suas histórias nessas horas ajudam bastante também. E aí E aí